Terceira João Prefácio e Saudação O Elogio de Gaio O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificarão da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Queixa contra Diótrefes Elogio de Demétrio Saudações Tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes.